Essa é a sua equipe, Marcelo? Não, essa aqui é uma parte da equipe. Exatamente, é uma parte da equipe. São consultores. São consultores que estão falando com o pessoal para ajudar realmente a definir a melhor máquina para ele, sem a pessoa pagar nada a mais por isso. E sem ter dor de cabeça, que é o mais importante. Sem sair de casa também, porque na comodidade do seu lado só dá. Fazendo uma ligação é tudo, crédito aprovado por telefone, a máquina você pede por telefone, recebe na sua casa a máquina desse jeito aqui. Vai receber tempo recorde, com certificado de garantia, nota fiscal, tudo original. Tudo original? Tudo original. Vai ser atendido por esse consultor que vai ajudar ele em todos os sentidos. Comprar computador não é fácil. Aqui na Mazing se torna fácil. Porque tem uma longa experiência no mercado. Tem uma longa experiência, é uma empresa super tradicional. Essa tradição já virou marca e dá segurança e qualidade para quem está querendo comprar. É por isso que a Mazing é diferente? Por isso que a Mazing é diferente. Muito bem, garoto. Vamos dar exemplo de preço, começando com esse Pentium 3. Um Pentium 3 650, com 64 de RAM, monitor de 15, kit multimídia, fax modem, Windows Millennium original e mais uma impressora Epson 480. Estilos color. R$ 2.099 ou R$ 25 de R$ 125. Repita esse preço. R$ 2.099 ou R$ 25 de R$ 125. Dá para você? É claro que dá. Tem notebook também com preço muito especial e tem mais um computador para a gente falar que é um K6. Um K6 II, um computador baratinho e muito bom. Completo com Windows Millennium, pronto para a internet. Quanto? R$ 1.489 ou R$ 25 de R$ 89. Com uma pequena parcela ele já tem um computador dentro da casa dele. Já tem um computador dentro da casa dele. Já tem um computador. Comprou as máquinas? Vai receber aí um pacotão de software com editor de texto, planilha de cálculo, criador de apresentações e um Norton antivírus. Só o Norton, você paga R$ 60 por aí. Então anota aí os horários e o telefone. De segunda a sexta, às 8h30, às 19h e do sábado, às 9h às 16h. Telefone da Mazing. 6-9-4-1-2-9-8-9 e seu lugar é aqui. Você quer a segurança? Eu consigo te dar. Mazing.